Grave bem estes dois nomes, João Pedro e Marco Túlio. Escreveu? Pois é, estes dois atletas vão estar representando o Uberlândia nessa competição importante. Eu vou conversar com o treinador deles, que é o Robson Medeiros. Está animado, estava falando com orgulho aqui da equipe. O pessoal está se dedicando, inclusive tem chances de ir bem longe, né? Bem como você disse, o João Pedro e o Marco Túlio são dois atletas aqui da cidade de Uberlândia, dois atletas corredores, que são promessas aqui para a cidade. Adolescentes. Isso. O João Pedro tem 15 anos e o Marco Túlio 18 anos. E no próximo final de semana, no dia 11, no domingo, eles estarão participando da Copa Brasil de Cross Country. E essa é uma importante competição de nível nacional e que irá escolher os representantes do Brasil no Sul-Americano. É verdade que esses meninos estão... a gente está falando de atletas de nível, é isso? Seleção Brasileira. Isso, verdade. No caso do Sub-18, que é o João Pedro, se ele chegar em até quarto lugar, ele será convocado para representar a Seleção Brasileira no Sul-Americano. E na categoria Sub-20, que é a categoria do Marco Túlio, são os seis primeiros colocados que irão representar a Seleção Brasileira no Sul-Americano de Cross Country. E o Sul-Americano vale vaga também para o Campeonato Mundial. Então, quem sabe, teremos representantes no Sul-Americano e no Mundial. Vamos torcer para esses garotos. O João Pedro e o Marco Túlio, que são atletas de Uberlândia, que vão participar da competição de Cross Country em Bragança Paulista, Estado de São Paulo, nesse fim de semana. E eu já começo falando aqui, ó. O João Pedro está aqui do meu lado. Quantos anos você tem? Quinze. Como é que foi essa sua história nessa modalidade esportiva? Minha mãe veio aqui, fez a inscrição, a gente começou. Aí eu comecei só mais por um esporte mesmo. Quanto tempo tem isso? Tem uns nove, dez meses, mais ou menos. Aí eu comecei só por um esporte, só por questão de saúde. Aí fui pegando amor pelo atletismo. Virou competidor. É. Como é que foi a sua história? Quanto tempo? E que idade que você estava? Ah, começou numa brincadeira, né? Tinha um projeto que se chamava Força no Esporte. Acabei entrando por brincadeira. E a gente foi ali correndo, ali, correndo aqui, se destacando ali nas categorias mais jovens. E acabou que hoje chegamos aí nessa competição. Vamos competir essa competição aí do Cross Country agora, domingo, agora. Temos apenas 18 anos, né? Cheio de sonhos para realizar. Espero fazer o meu melhor lá na competição. O que é que tem de diferente? Vamos explicar para o pessoal de casa que nunca viu uma competição, que não conhece muito desses pontos. É Cross Country, é aquela prova que são oito quilômetros na terra. É uma prova muito diferente, cheio de buracos, morros, obstáculos. Então, ali, é uma prova muito diferente, um pouco fora do padrão do que a gente está acostumado, que são nas pistas. Gosta do desafio, né, João Pedro? É. É um pouquinho, porque, querendo não na terra, você tem que fazer um pouquinho mais de esforço, tem que forçar mais e tem muita curva. Então, você tem que ir de 0 a 100 muito rápido. São duas distâncias diferentes, né? Para o João Pedro, que é da categoria sub-18, serão seis quilômetros. E para o Marco Túlio, que já está na categoria sub-20, serão oito quilômetros. É um percurso de terra, com grama, que tem subidas e descidas. É um percurso um pouco desafiador para eles. Parabéns para todo o time de preparação. E para encerrar o bate-papo aqui, prometi, como eu disse, Marco Túlio e João Pedro. O que a gente pode esperar de vocês dois lá nessa competição? Ah, como sempre, vou tentar dar o máximo lá e ver qual vai ser o resultado. A gente está treinando, já tem mais ou menos um mês, dois meses aí, forte para essa competição. Bem preparado e vamos para cima, né? E você, Marco Túlio? Nós treinamos muito, foi um dia muito difícil aí de treinamento. Foi muito difícil até suportar os treinos, foi muito intenso. Mas pode esperar o meu melhor ali, vou chegar lá e vou dar toda a minha energia. Eu vou conseguir dar o meu melhor e vencer, se Deus quiser. Torcida não vai faltar, viu galera? Torcida aqui para esses dois. Sucesso a toda a equipe. Torcida aqui para os treinos. Obrigado.